Olha, eu vou contar uma parada pra vocês. Quando eu faço um vídeo com esse título e tudo mais, não é nada sensacionalista, não é com a intenção de vender uma suposta rivalidade. Primeiro, a rivalidade existe. E segundo, eu acho que a gente precisa atentar o torcedor de maneira geral, qual é a posição do Atlético dentro do futebol brasileiro e quem tá do lado do Atlético e quem também não está do lado do Atlético. É isso que eu tento trazer pra vocês, porque do lado do Atlético eu acho que não tem ninguém, pra ser muito sincero, mas eu pelo menos, cada vez mais, e eu acho que quando você acompanha o Atlético você vai sentindo isso muito na tua pele, percebo que o eixo, a instituição eixo, e a instituição eixo, acho que a gente precisa entender muito bem de quem a gente tá falando, Ela não é que ela não é amiga do Atlético, ela é inimiga do Atlético, ela é rival do Atlético. Ela busca uma posição ali de sempre ser antagonista do Atlético na posição de tentar diminuir o Atlético. O quebra-cabeça do futebol brasileiro, ele tá montado há muito tempo, há anos, décadas, séculos, onde os grandes foram definidos, e muita gente da imprensa, muita gente dos grandes clubes, muita gente das instituições que fazem o futebol brasileiro, Não queriam ver esse quebra-cabeça sendo mexido, não queriam ver essas definições serem questionadas. Mas para pra pensar, esses caras, eles têm que engolir um clube de fora do eixo, um clube do Paraná, que não é um estado onde eles acharam que valia a pena incluir no eixo, sabe? Começar a começar a protagonizar, porque o Atlético não é aquele disputa, o Atlético protagoniza e vê os clubes que eles adotaram como do eixo, eles estão ali esquenteados. Você entende como isso dói dentro de uma estrutura geral de jogo? Você entende como isso dói dentro de uma estrutura total de dominação que se busca ter em relação aos clubes do futebol brasileiro? Porque se busca dominar uma narrativa. Esses são grandes, esses são médios, esses são pequenos. E assim, quando a gente vai jogar contra o Galo, quando a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, e eu acho que especificamente os jogadores e a torcida do Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso, o Atlético enfrenta algo maior, o Atlético enfrenta algo que ele luta diariamente, o Atlético enfrenta algo que recusa a aceitar que o Atlético já é um dos grandes do futebol brasileiro, e essa luta, ela não é irrelevante. O Atlético tem que sempre bater no peito e falar, por tudo que eu faço, eu sou grande sim, por tudo que eu entrego, eu sou enorme sim, por tudo que eu entrego, eu sou protagonista sim. Você imagina, você imagina, se fosse um Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense, com o Galo vindo de final de Libertadores. Você imagina como seria vendido o jogo, como seria a narrativa do jogo, o gigante Atlético Mineiro contra o mediano Atlético Paranaense. Isso aqui é diferente. O Galo tem o seu título de Libertadores e a história precisa ser respeitada em 2013. Mas nos últimos cinco anos, o que o Atlético conseguiu construir na história dele em confrontos sul-americanos, com conquistas sul-americanas, já deveria ser o suficiente para esse eixo maldito reconhecer o Atlético. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, tem dois títulos da Copa Comebol, que é referente à Copa Sul-Americana, e tem uma Libertadores na história. Tem uma Recopa também, se eu não me engano, ganhou do Lanús em 2013. O Atlético, em cinco anos, chegou numa final de Libertadores, onde poderia ter ganho, e ganhou dois títulos secundários da América do Sul. Você entende como o Atlético consegue, em tão pouco tempo, falando só de conquistas, entregar o que o Atlético conquistou, ou parte do que o Atlético conquistou, ao longo de toda a história, e uma história muito rica do Clube Atlético Mineiro, porque a intenção aqui não é desvalorizar o Clube Atlético Mineiro. A intenção aqui é deixar claro que é tipo tropa de elite. O inimigo não necessariamente é quem a gente vai enfrentar. O inimigo, ele é maior. E esse inimigo existiu quando o Atlético estava jogando contra o Palmeiras ano passado, quando o Atlético estava jogando contra o Flamengo, quando o Atlético estava jogando contra outros times, Flamengo em 2017, Santos em 2017. Sempre vai existir essa rivalidade, sempre vai existir esse enfrentamento. Em relação ao Galo, a gente tem que ganhar. Em relação ao Galo, a gente tem que fazer o nosso jogo da melhor maneira possível, pensando em se classificar. Mas existe uma luta, que talvez nenhum outro clube tenha no Brasil que o Atlético tem, que o Atlético tem que lutar diariamente para se bancar. E não tem contexto melhor para se bancar do que vencer um grande time, que é o Atlético Mineiro, um grande clube, que é o Atlético Mineiro, em um contexto muito importante, em um contexto de libertadores. Então, é por isso que não dá para aceitar facilmente que diminuam o Atlético, que façam um pouco caso do Atlético. O Clube Atlético Paranaense, ele se deixar, vão fazer de tudo para ver ele caindo, ele parando de protagonizar campeonatos, ele parando de estar no topo. O topo de quem vem de baixo, e o Atlético, ele foi escalando, ele incomoda, bicho. O topo de quem vem de baixo incomoda. E não que o Atlético esteja no topo. Entendo que Palmeiras, Flamengo, nesse momento, são clubes que estejam na frente. E, historicamente, talvez existam clubes que também estejam na frente do Atlético, São Paulo, Santos, enfim. Mas é um Atlético que busca, é um Atlético que luta diariamente para chegar a esse topo. Pode demorar 10, pode demorar 15, pode demorar 20 anos, como pode demorar esse tempo também para conquistar libertadores. Mas a gente bate no peito e sabe que a gente está lutando diariamente para isso acontecer, cara. A gente sabe que a gente está fazendo diariamente para que o que a gente sonha seja possível, sabe? O Atlético, ele não sonha em vão. O Atlético, ele sonha para realizar e, principalmente, trabalha para realizar. Eu espero, do fundo do coração, que contra o Galo, o Clube Atlético Mineiro entre em campo e veja um grande time em um estádio de Copa do Mundo contra uma torcida extremamente influente, sabe? Porque é isso que faz um grande clube. E, principalmente, um clube acostumado a grandes jogos. Um clube acostumado a momentos decisivos. Um clube acostumado a receber Boca Juniors e dar uma porrada. Um clube acostumado a receber River Plate e dar porrada. Um clube acostumado a levantar taças. Um clube acostumado a eliminar Palmeiras e eliminar estudiantes. Porque é esse o Atlético Paranaense. Apesar do eixo que a gente esqueça quem é o Atlético Paranaense, é exatamente esse o Atlético Paranaense. A gente precisa deixar isso muito claro. A gente precisa entender quem o Atlético se tornou. O que o Atlético se tornou. E eu vou falar do fundo do coração. Não é pouca coisa que o Atlético se tornou, não. Muito pelo contrário. É coisa pra cacete. É coisa grande pra cacete. Sabe? Então, assim... Dentro de campo, vai ser um jogo difícil. Mas institucionalmente, é mais um episódio de uma guerra que não está perto de acabar. Institucionalmente, é mais um episódio de um confronto histórico que não está perto de acabar. Aí, Tiago, que confronto é esse? A mídia versus o clube Atlético Paranaense. Eu espero do fundo do coração que em algum momento da história do clube, ele reconheça. Ou ele seja reconhecido. Vencer essa batalha, vencer essa guerra. E agora eu estou pronto pra alcançar voos maiores. Eu acho que, historicamente, o desafio do Atlético é esse. Alcançar cada vez voos maiores, voos maiores. Romper barreiras históricas, romper barreiras momentâneas, romper barreiras. Terça, amanhã. Estarei na Lenda Baixada. Que prazer de estar num jogo como esse. Vai ser mais um exemplo disso. Vai ser muito difícil. Tanto vencer o Atlético Mineiro, quanto vencer o eixo. Mas, sabe? Os dois são... O galo é o adversário. O eixo é o inimigo. Isso precisa ficar claro. Dá uma meus buzinhos importantes nesse momento.